Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu vou trazer para você os 5 motivos para não adquirir o Redmi 7A Eu já trouxe o vídeo aqui no canal a respeito dos 5 motivos para você comprar ele Se você tiver interesse de saber quais são os motivos na minha opinião Os links estarão aqui na descrição, tanto para você ver o vídeo e tanto para você comprar o aparelho Tanto aqui no Brasil com desconto e também internacionalmente se você tiver interesse de fazer a importação dele Antes da gente começar eu deixo claro que as opiniões que eu trago aqui e os motivos para você não comprar São totalmente pessoais, então se nenhum deles te fizer sentido ou você não concordar Compre o aparelho, o aparelho é bom, dentro do preço dele é um dos melhores da categoria Você vai ter um smartphone de entrada muito bom que tem bastante funcionalidade Principalmente por já ter a MIOI 10 que é o sistema da Xiaomi implantado diretamente nele, beleza? Antes da gente começar, lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo E vamos lá! Começando pelo primeiro motivo é o seu design antiquado Infelizmente, eu vou dar um zoom aqui na câmera para vocês verem de perto, claro, tá? O Redmi 7A tem um design um pouquinho antiquado comparado aos seus concorrentes Ele lembra as bordas dele, lembra bastante o do iPhone 3GS, se vocês já viram, ele parece bastante com o iPhone 3GS É claro que na parte traseira eles já mudaram a câmera aqui, antes na versão anterior ela era deitada, agora está de pé E temos um azul bem bonito feito de plástico aqui atrás, tá? Mas, infelizmente as bordas dele, ele é um pouco grosso demais e a lateral é bastante curvada, parecendo aqueles iPhones de antigamente E temos também a tela, que ele não é no design novo, tá? Não tem notch, nada, tem uma borda aqui em cima e na parte de baixo não é diferente, tá? Mas aqui embaixo a gente tem o logo da Redmi O segundo motivo para você não comprar o Redmi 7 é suas câmeras Esse aparelho aqui, ele não tem foco em câmera, tá? Ele tem somente uma câmera na parte traseira, que é de, se eu não me engano, de 12 megapixels E na frente é 5 megapixels, mas não se enganem pelos megapixels A câmera é bem fraquinha, tá? Ela consegue tirar fotos legais durante o dia com bastante iluminação Tanto na frente quanto na traseira Mas é uma câmera de entrada, você não vai conseguir tirar fotos espetaculares E principalmente não vai ter aquelas ultra-wide que hoje está vindo nos aparelhos E não vai ter uma qualidade legal durante a noite, nem um pouco legal Tanto que ele não tem inteligência artificial diretamente na câmera Que a Xiaomi traz nos outros smartphones da categoria intermediário para cima Ele é um smartphone de entrada e infelizmente a câmera não é um ponto forte desse aparelho O terceiro motivo para você não comprar esse aparelho é o seu armazenamento interno É claro que você vai falar para mim, cabe cartão de memória, você pode salvar as coisas Mas não é tudo que você consegue transferir para o cartão de memória, tá? Esse aparelho aqui, ele tem versão de 16GB, 32GB Se eu não me engano, eu tenho de 64GB, se eu não me engano, tá? Corrige aí embaixo se eu estiver errado Mas eu estou com a versão de 16GB Eu já peguei ela propositalmente para a gente ver o que ela é capaz E infelizmente é o que eu havia temido O smartphone ele só vem com 8GB, 69GB de armazenamento livre para o usuário Após atualizar os aplicativos que já vem diretamente nele Que seriam os do Google, etc Dá para desinstalar alguns aplicativos do Google que você não for utilizar Tem link aqui no canal, aqui embaixo De como desativar os aplicativos na minha ideia Se você não conseguir, você consegue desativar qualquer um Mesmo sem fazer root no aparelho, tá? Diretamente pelo sistema eles não deixam Tem que baixar um aplicativo que o link está aqui na descrição Mas, mesmo fazendo isso daí, você não vai ter um armazenamento bem grande Com esse smartphone Então, se você for comprar ele, veja bem hoje O quanto você utiliza de armazenamento no seu smartphone Antes de estar adquirindo um novo E, na minha opinião, se você é um usuário bem tranquilo Que só usa o WhatsApp, o Facebook 16GB pode ser que seja compensativo para você por conta do valor Mas, se você for um usuário que baixa bastante coisa Vídeo do WhatsApp, etc 16GB hoje é quase nada Tranquilo Você acaba com isso daí rapidinho Fazendo download de coisas O quarto motivo para você não comprar o Redmi 7A É não ter infravermelho É um ponto pessoal meu Mas é porque assim Eu tive smartphones da Xiaomi desde o Mi 5 E desde o Mi 5 eu tenho o infravermelho implantado nos meus smartphones E é muito útil Se você quebrar o controle do seu ar-condicionado Quebrar o controle da sua TV Você consegue controlar diretamente pelo seu smartphone Sem dores de cabeça alguma Você tem todas as funcionalidades do controle diretamente no seu smartphone E você se apega a isso E você se acostuma com isso Claro que um smartphone de 90 dólares Não vir com o infravermelho Ok, é barato, tudo Smartphones da mesma faixa de preço Também tem esse infravermelho Então, eu achei que foi um chute meio errado da Xiaomi Não colocar o infravermelho Para chamar a atenção de quem está entrando nesse mundo novo Claro que smartphones nessa faixa de preço E com essa configuração Não são para pessoas adolescentes E também pessoas que sabem e conhecem smartphones hoje em dia Configurações, etc É mais para aquele seu tio, seu avô, sua avó Que quer comprar o smartphone Para Facebook, WhatsApp Mandar o bom dia para todo mundo E fazer as suas ligações tranquilamente Sem travamento E com uma bateria bem legal O quinto e último motivo É a própria Xiaomi Ela lançou o Redmi 7 Alguns tempinhos atrás Com um preço de 600 reais Mais ou menos 620 reais Esse smartphone aqui no lançamento Ele está custando quase isso daí E eu estou achando que não compensa você adquirir esse smartphone aqui Sendo que temos o Redmi 7 no mercado Custando muito pouco a mais Com 3GB de memórias Snapdragon 632 E com o dobro de armazenamento E também temos uma tela legal Temos infravermelho na parte de cima E um design muito mais bonito Do que trouxeram no Redmi 7A E temos também um acabamento na parte traseira Muito bonito no Redmi 7 Que não veio nesse daqui Infelizmente Mas é claro que cada smartphone tem o seu nicho Então eu não posso jogar por esse lado É claro que o smartphone custa mais barato Mas eu acho que ele tira muito Para custar um pouquinho mais barato Somente do que as outras versões Que a Xiaomi tem no mercado Beleza? Se gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Links para comprar os smartphones Estão aqui na descrição Eu espero ter te ajudado Se inscreve no canal Ativa o sininho aqui embaixo E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho